Eu sou Maria Alice Rosa Ribeiro, eu sou historiadora econômica, eu fui professora do Departamento de Economia da Unesp de Araratara e atualmente eu sou pesquisadora colaboradora do Centro de Memória. No Centro de Memória eu desenvolvo uma linha de pesquisa que se chama História Econômica e Social de Campinas e do Oeste Paulista no século XIX. Dentro dessa linha eu desenvolvo dois projetos, um Famílias Negócios Riqueza em Campinas no século XIX e o outro Crédito de Financiamento da Economia Cafieira na segunda metade do século XIX. No primeiro projeto, em CITES, eu trabalho com a riqueza e com a escravidão. E eu trabalho com o centro de riqueza por meio da trajetória de famílias proprietárias de escravos e de terras em Campinas. Eu trabalhei com cinco famílias até agora. A primeira foi a família Teixeira Vilela e Teixeira Nogueira, que é uma família pioneira, fundadora de Campinas. São os descendentes do Frei Antônio de Pablo, que foi o primeiro paro da freguesia Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso de Jundani, o primeiro nome de Campinas de Campinas. E foram grandes proprietários de terras, receberam cinco Cés Marias, foram senhores de engenho e depois seus descendentes, as novas gerações, foram cafeicultores. A segunda família é do capitão maior de Campinas, o Floriano de Camargo Peiteado e de seus descendentes. O Floriano também foi um grande proprietário, proprietário rural, proprietário de terras e de escravos, mas ele foi exclusivamente senhor de engenho. Mas seus descendentes já foram cafeicultores. Eu estudei com o capitão Francisco José Andrade Tamaro e o outro genro e sobrinho do Floriano, que é o Joaquim Ferreira Peiteado, que é o barão de Patino. E foram grandes proprietários de terra e cafeicultores. A terceira família foi do Hercule Florence. E esse estudo foi extremamente interessante porque foi a primeira vez que se abordou o Hercule Florence, o inventor da fotografia, com um outro ângulo, com uma outra visada, que foi a de proprietário de escravos e de terras e administrador da fazenda Soledade, junto com seus títulos. Então, esse estudo, eu acho que trouxe uma contribuição original para a historiografia econômica e social de Campinas. A quarta família foi de Francisco Egite Souza Aranha, que é um estudo extremamente importante porque o Francisco Egite Souza Aranha foi o primeiro a introduzir o cultivo de café de forma comercial em Campinas. Então, era um cultivo doméstica. Então, era um cultivo doméstico e, a partir de 1835, começa a produção comercial de café. E o Francisco Egite, ele de uma família Souza Aranha, que até hoje estão, ainda, seus descendentes estão atuantes, não na cafeicultura, mas em outras atividades. A quinta família foi de Joaquim Bonifácio do Amarão, que é o Visconde da Iatuba, e que foi proprietário da fazenda Sete Querdas. E a originalidade do Joaquim, do Visconde da Iatuba, é que ele foi o primeiro a introduzir imigrantes suíços no cultivo de café, nas lavouras, cafeíras do município de Campinas, em 1852. Todas essas pesquisas eu faço com a documentação preservada no centro de memória. Fundamentalmente, é a documentação cartorial da coleção do Tribunal de Justiça de São Paulo, fora de Campinas. São os inventários, os testamentos, as execuções de dívida, liberos cíveis e etc. Eu complemento a pesquisa com a cita de Campinas, com a humanagem de Campinas e de São Paulo, e mais o relato de viajantes. Na segunda, o projeto de pesquisa, que é Crédito e Financiamento da Economia Cafieira, na segunda metade do século XIX, eu trabalho com uma documentação bastante original e pouco explorada pelos historiadores econômicos, que são os registros de inscrição de bibliotecas. E aí eu estudo quem são os credores, quem são os devedores, quais são as condições do crédito, condições dos empréstimos, o prazo, os juros, as condições de pagamento e, fundamentalmente, as garantias. E as garantias do século XIX, pelo menos até 1885, 1886, são os escravos. É o ativo principal, é o ativo de maior valor e de maior liquidez. Então, são utilizados como garantia de empréstimos. Todas essas pesquisas já foram publicadas, estão sendo publicadas, e que é em livros, capítulos de livros, é em periódicos, artigos em periódicos. E eu vou deixar uma lista para aquelas pessoas interessadas nessas temáticas, para acessar com maior facilidade. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.